Esquema montado no pique de guerra, vivendo com intensidade Pois somos a segurança da nossa comunidade Não podemos cometer atitude inconsequente Um morador baleado, causa revolta na gente A kirá está pesadão, é melhor tu não tentar É fácil mexer com a gente, o difícil é sustentar Mantemos a disciplina, se errar vai ter cobrança O vermelho se meteu no problema que não banca Arsenal muito pesado, de pistola e de fuzil Pra defender o canindé, alemão e o mano Bill Lá na gruta o maguim, ritmando o dia a dia Em contato com os irmãos, tão na mesma sintonia Na pataca geral sabe, o quadrado tá montado Com o irmão N7 e também abençoado Só andamos preparados, pra encarar qualquer guerra Unidos pra combater, quem tenta vir na tabera Se quiser se aventurar, aconselho a desistir Pois o irmão sanguinário e o flash tão aqui Aperta firme o gatilho, faz a noite vira dia Problemática brotou, com a irmã sem simpatia Chapolin joga granada, taca bala de verdade A das área e o fiel, forma na boca do I4 Vive o crime intensamente, pronto pra qualquer caô E pedindo a liberdade, pro nosso irmão vingador O maguinho tá na gruta, com os irmão do dia a dia R.I.N. e guri, jogador e maresia Catra com a disposição, os pilantra passa mal R.I.3 e o P.L. tá com o Detona Cabral Pois até a última bala, nós seremos G.D.E. Fechando com o Manubil, o Maguinho e o Canindé Fechando com o Manubil, o Alemão e o Canindé Só tranquilidade, não é continuação Vão pra banhar tudo o crime dentro da lógica, cumpade Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no Aquiraz, só tem menor guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no Aquiraz, só tem menor guerrilheiro Alemão e o Manubil, você sabe como é Tá fortemente pesado, o Maguinho e o Canindé Já armou os criaturas, dá pra tacar esse tapero Quem quiser botar a cara, nós tamo pronto pra guerra Lá na gruta e no Iguai, geral sabe muito bem Tem granada, tem pistola, fuzil com tambor de cem É o 745, a sua mulher que tirou teve Somos guardiões do estado, caçador de cor vermelho Então, esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no Aquiraz, só tem menor guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no Aquiraz, só tem menor guerrilheiro Aqui no Aquiraz, só tem menor guerrilheiro Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vim contra a GDE Vai morrer, quem vim contra a GDE Aqui no Aquiraz, eu te digo como é Vai morrer, quem vim contra a GDE Vai morrer, quem vim contra a GDE Só tranquilidade Só tranquilidade Aqui no Aquiraz Aqui no Aquiraz